A primeira etapa do campeonato estadual da Liger aconteceu aqui na cidade de Rolim de Moura e o Leandro Gomes, que foi organizador aqui, vai fazer um apanhado como é que foi esse campeonato que aconteceu esse final de semana na escola Cândido Portinara. Foi melhor do que eu esperado, porque nós juntamos ali praticamente uma parte do estado inteiro, foi um campeonato estadual, então nós tivemos Rolim de Moura, Jaru, Ariquemes, Buritis, enfim, várias cidades sendo representadas e a competição foi muito boa, principalmente para nós aqui local, porque nós ficamos em primeiro, tanto no masculino quanto no feminino, fomos campeões nas duas modalidades ali. E eu em particular também, competi no individual, fiquei em primeiro, por equipe fiquei em primeiro e no Catar fiquei em primeiro, graças a Deus. Um pouco sem treinar, mas deu certo ainda. Então assim, a gente quer agradecer essa matéria, mas para agradecer a mídia, o SBT, que sempre está nos ajudando, a gente agradece muito aí o Max, o Pleito, pelo esse apoio que está nos dando. E falando novamente do evento, o evento teve uma abertura muito interessante, colocamos um surdo para poder fazer o juramento do atleta, coisa muito diferente, alguém traduzindo ao lado. Tivemos a apresentação do juvenil ali do boxe também, quero agradecer o apoio do juvenil. E o público, o público esteve em peso ali na abertura, que foi no sábado, às sete horas da noite. E quero agradecer imensamente todos os atletas e os responsáveis por esses atletas, os senseis, os professores e os pais que estiveram ali ajudando direta e indiretamente. Então assim, essa matéria é para agradecer muito a todos vocês que compareceram, prestigiando o nosso evento, que foi um sucesso, que é a primeira etapa, a segunda etapa em Jaru, a terceira etapa em Ariquemes. E aí nós vamos ver quem vai ser o grande ganhador do ano, que aí vai ser classificado para o brasileiro, em Sorriso, Minas Gerais. Você como atleta também já vai participar das próximas etapas, Leandro? Sim, é um pouco corrido, né Cleito? Porque além da gente dar aula na nossa academia, e eu sempre falo que quem dá aula não treina, mas a gente faz um esforço ali, a gente está na organização, a gente é sensei, a gente é árbitro, faz de tudo. É o severino ali, mas sempre a gente escapa um pouquinho e a gente se torna um atleta em algum momento da competição. E eu quero sim angariar essa possibilidade de estar participando do brasileiro, corrigindo aqui, não é Sorriso, é em Passos, Minas Gerais, é em Passos. Quem sabe eu ganhei a primeira etapa, se eu ganhar mais uma, aí ganho duas das três, então já fica praticamente classificado. E aí a gente vai para o brasileiro também aí.